Oi! Pega aí o livro de ética, página 86. Vamos lá? Olha aqui. Vamos falar sobre os porteiros nas escolas. Daqui a pouco a gente foca no porteiro aí da atividade de vocês. Então, vocês sabem que essa função é uma função de muita responsabilidade, até porque o porteiro tem um controle de entrada e saída das pessoas. E, principalmente, em uma escola, que é uma responsabilidade muito grande. É sério, você tem que saber. As pessoas que vão entrar, se tem pessoas estranhas, obrigado por me avisar. Viu? Então, essa profissão aí é uma profissão de muita responsabilidade, né? Principalmente quando a gente está lidando com pessoas e crianças, né? A entrada e saída de vocês, isso aí é um controle total que a escola tem que ter. E toda responsabilidade cai justamente para o porteiro. Então, as atribuições do porteiro e funcionário da escola da limpeza, né? Na verdade, ali, eles estão para recepcionar, acompanhar e assessoriar os visitantes quando precisarem de informação. Porque vocês sabem que ali ele está para dar informação, saber conversar com as pessoas, usar muito a ética profissional, né? Se tiver com algum problema, eu tenho que deixar em casa, estar sempre ali, né? Como agradável para receber as pessoas. Então, manter também um ambiente sempre limpo e agradável, né? Para que as pessoas se sentem bem ao chegar na escola. Realizar suas funções, levando em consideração o caráter pedagógico da convivência, o que a Tia acabou de falar para vocês, né? Muito educado, não pode ser uma pessoa ignorante. Posso dizer, mal educado. Então, ali, aquela pessoa está ali para lhe receber. Você tem que chegar e aquela pessoa tem que receber. Nos recebermos bem, tá? Com um sorriso, com um bom dia, com boa tarde, com um lar, o que deseja. E assim, usando essas palavras do dia a dia. Essas palavrinhas mágicas que a gente sempre guarda, sim. Então, abro o livro de vocês na página 26, que a gente vai começar esse texto aí, O Porteiro, tá? Eu vou colocar alguém para ler. Vou colocar a Erlana para ler, já que ela chegou agora nessa aula. Perdeu a outra. Erlana, ative seu microfone. Vou permitir para você participar um pouquinho, tá? Caso você não queira compartilhar com o da tela. Aí você leia o seu livro. E os demais acompanhem, por favor. Quem entrou agora, por favor, abra o livro aí de ética na página 86, tá? Vamos falar desse profissional aí, que tem uma função muito importante na escola. Livro de ética, tá? Cidadania, Moral e Ética, página 86, Larissa. Pega o livro. Felipe também. Ative o microfone, Larissa. Só um momento, Erlana. Tia. Pois não? Tô te ouvindo. Posso ler? A tia pediu já para a Erlana. Na próxima vez, na atividade, a tia pede para você. Tudo bem? Certo? Na próxima, a tia lembra de você. E pede para você ler. Ok? Erlana. Oi, tia. Pode começar a leitura. Os demais acompanhem aí no livrinho, tá? O porteiro, ouça a leitura a seguir. Diante de tudo o que estamos vendo em relação à cidadania, a moral e a ética, aprendemos que é muito bom respeitar as pessoas e sermos respeitados por elas. Respeito é muito bom, não é mesmo? Na escola também tem que ser assim. Quando chegarmos à escola, chegamos à escola, a primeira pessoa que nos recebe é o porteiro. E ele é ele que nos dá as boas-vindas para mais um dia de estudos, brincadeiras e convivências fraternas. E não apenas isso, ele também cuida de nossa segurança, não permitindo que pessoas estranhas entrem. E só nos deixa sair com nossos pais responsáveis, conhecidos pela escola. Às vezes pessoas não tratam bem, que pena. Não reconhecem a importância de seu trabalho. Ele, como qualquer outro funcionário da escola, tem regras para cumprir. Isso faz parte do seu trabalho. Seja o porteiro ou a recepcionista da escola, todos merecem respeito e atenção. Muito bem. Gente, em relação ao porteiro, eu sei que alguns pais ou familiares ficam realmente chateados com o porteiro. Por quê? Como o próprio texto mesmo diz aí, eles têm regras, nós temos regras a cumprir. Cada funcionário ali tem que cumprir as regras, tá certo? E na maioria das vezes, o que acontece? Às vezes o pai não informa a escola, nem muito menos o porteiro, que determinada pessoa irá buscar o filho, que ele deixou um horário e no momento da saída, ele não comunicou para o porteiro. Então, o que acontece? Quando essa pessoa chega na escola que vai buscar o filho, o porteiro não vai liberar. Por quê? É uma regra da escola e ele vai ter que cumprir isso. Às vezes o pessoal volta para casa chateado, porque os pais é meu filho, é meu neto, é meu sobrinho, é meu irmão. Mas tem que lembrar que tem que ser comunicado, porque senão a escola não vai liberar. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Então, devido a isso, muitas pessoas realmente terminam não conhecendo o trabalho. Na verdade, eles não têm a noção que o porteiro tem que seguir essa regra e tem que ser cumprido. Então, o que acontece? É muita responsabilidade, é um controle total, minha gente, de crianças entrando e saindo na escola, de pais, não é fácil. Então, é muito sério, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? E é assim, todas as vezes que vocês precisarem ir para casa com outra pessoa que não seja os pais, tem que ser comunicado, porque a escola não vai liberar. Vocês estão ouvindo, não? Consegue ouvir? Então, e lembrando que a primeira pessoa que nos recebe na escola é o porteiro. E ali ele vai receber com boas-vindas, com um sorriso estampado, né? Ele não vai ter que trabalhar mal-humorado, com raiva, ou dizer bom dia com raiva. Não vai ser. A gente vai esperar sempre ser bem atendido, né? E seja os pais ou os alunos. Quando você chega na escola, por exemplo, o que geralmente o porteiro fala para você? O que a Tia Jô fala para você na escola educativa? Deixa eu ativar o microfone. Quando vocês chegam lá, o horário que vocês chegam, por exemplo, de manhã ou à tarde, o que ela costuma dizer para vocês? Alguém sabe? Fala, Júlia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A sua, você está falando, você está falando, você está falando, eu estava falando a sua voz. É a minha internet, infelizmente. Até logo. É a minha internet, é a minha internet. Você está gravando demais. Não sou eu não, é a minha internet. Ah, infelizmente. A sua voz está cortando. Compreendo. É a internet, gente. Tá? Então, sempre que vocês chegam na escola, vocês, né, são bem atendidos. Eu acredito que sim, tá? Isso de uma forma legal. Eu sei, é por conta da internet aqui, tá? Hoje já faltou energia, é um período da manhã quase todo. E o pessoal ainda está aqui em manutenção. Então, devido a isso, a internet fica aqui meio, né, descontrolada também. Mas aí eu peço desculpas a vocês, mas não é porque a tia quer, não. Pode falar. Hoje é porque hoje bateu o recorde. A escola estava linda. A escola está belíssima mesmo. Vocês vão amar, né? Eu vi aquele lápis na entrada. Então, gente, quais as palavrinhas que a tia Jo costuma usar pra vocês quando você chega na escola? Quem lembra? Ou a tia Leia, né? Geralmente queria... Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, boa filha. Então, gente, essas palavrinhas são as palavrinhas mágicas e boas-vindas. Vocês sabem que essa recepção tem que ser, né? Vocês têm que ser bem recebidos na escola. Seja escola particular, pública, dessa forma que vocês terão que ser, né, recebidos, recepcionados. Vocês ou qualquer outra pessoa. E o controle que tem da escola, que é muita responsabilidade, tá? É muito sério a questão do horário de vocês irem pra casa, da questão de quem vai buscar vocês na saída. Se não comunica, a escola não vai liberar. E aí terminam os pais ficando chateados com o porteiro e com a direção, com a escola toda, achando que tá fazendo errado, mas é a coisa mais certa. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Como é que eu vou liberar um aluno e o pai não comunica pra escola, não comunica pra o porteiro, não fala pra ninguém, então não vai ser liberado. Por isso, na maioria das vezes, a escola liga, procura saber, tudo certinho, para que não dê nada errado, certo? Lembrando que a escola são 300 e poucos alunos, e aí ela tem que ter o controle de entrada e saída de cada um desses alunos. Então, é sério mesmo, não é fácil não, mas é uma profissão, né? Igual às outras, que precisa, tem regras e precisa ser cumpridas, tá bom? Então, coloca aí na página 87, tá? Página 87. E eu gostaria agora... Eu posso ler? Leia. Aqui! Gabriel Sampaio, leia. Não ia, não ia, é sério. Eu queria ler. Você lê a segunda, você lê a segunda. Lê aí, Gabriel. Até a próxima microfone. Eles estão em silêncio, pode ler. Oi. Eu posso... Aqui, eu posso ler a segunda. A segunda é a Larissa, você lê a terceira, tá, amor? Deixa o Gabriel ler, deixa eu desativar, assinou ele nunca lê. Lê aí, Lê. Ative o seu microfone. É a minha internet. É a minha internet. Ô, Gabriel, inicie de novo, que a tia estava travando aqui a internet e eu não estava ouvindo você. Iniciei, por favor, a questão número 1. Na mim... E na imagem... Na imagem... Abaixo, escreva os compimentos que podemos... Podemos fazer ao... Podemos... Ná... Nô... Nô... Nossa... Nossa escola. Então, vocês vão escrever aí, tá, os compimentos que vocês podem fazer ao porteiro quando você chega na nossa escola. Então vocês que vão escrever, que isso é a resposta pessoal Vamos lá? O que é que a gente pode dizer quando chega? Boa tarde Boa tarde, o que mais? Deixa eu permitir aqui Pode falar, gente, um ajuda o outro Vou ativar o microfone, ok? Oi, tia Eu botei no primeiro quadradinho Oi, tia Fazer algo feito com a gente Vou compartilhar aqui Você não sabe o que vai colocar? Não Você pode colocar Embora da escola Nós temos que viver Bom dia Bom dia Sabia Até amanhã Até amanhã Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Até amanhã Até amanhã O que mais? A gente pode pedir também A gente pode pedir um amor Do roteiro Eu quero que a gente Pede algum favor Para ele Para ele Indificar alguém Buscar alguém Claro A gente Entra também Se tiver alguém na frente A gente Não vai caber nada O que mais Bom dia Bom dia Boa tarde Como vai? Oi, tia Eu botei Oi, tia Sim, coloque É resposta pessoal Tá certo Já botei Como vai? É Até amanhã Tudo bem Tudo bem Olá Olá Eu vou botar Olá Nesse daqui Olá 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 Tia, já terminei Descrever Boa tarde Bom dia Também Amanhã Ele está abrindo A porta da sala Gente, eu estou só colocando aqui Mas a palavra O que vocês escreveram Está correto Você quer responder O pessoal, tá? Eu estou escrevendo O que você está escrevendo? E aí? Gostinha Já terminei Descrever A senhora colocou O acento agudo Do Olá Esse daqui Que eu já botei Eu lá aqui Aí eu vou botar Aqui o que? Até amanhã Peraí, Clara Porque aqui tem Um grande E aí vai dar Até Eu já terminei Eu também Agora Lê aí a segunda questão, Larissa Falando em respeito E atenção As pessoas Vamos lembrar As palavrinhas mágicas Que só fazem bem A quem vive em grupo Escreva algumas delas Nos quadrinhos abaixo Vamos lá Escrever algumas palavrinhas Pode ir falando Com licença Obrigado Dei nada Isso Obrigado Vai vendo aí Que a tia está digitando Se tem alguma coisa errada Fala Com licença Ah, mas é muito Ah, mas a gente tem que fazer São sete Falta aí Com licença Não, sou nove Boa tarde Boa tarde Boa tarde Por favor De nada Obrigada Que mais, Clara Obrigada Obrigada Não há de quê Muito obrigada Não há de quê Obrigada Não há de quê Obrigada Não há de quê Obrigada Pois não Como foi que você falou, Graça? Vou Desculpa Também Cobre 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 Desculpa 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 Cadê o Oxi Aqui Não Amém Desculpa 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 Peraí que eu vou Botar Acho que eu vou botar mais Respeito Botar De nada Por nada Né? É Pode Pode Desculpa Pode Desculpa Desculpa Eu coloquei Desculpa Mas pode Botar Pois não Por favor Boa noite Boa tarde Palavras mágicas Que a gente tem que usar sempre No nosso dia a dia Boa Boa noite Vocês costumam dar boa noite aos pais de vocês antes de dormirem? Sim Boa noite Do outro Pois não Pois não São palavrinhas mágicas Que a gente tem que usar no nosso dia a dia Tá? Gente Mas vocês podem fazer algumas de vocês aí A Tia colocou aqui só pra vocês Sem noção Mas faz aí Tanto que eu já fiz a segunda questão É Espera aí um pouquinho E Oi Amore O outro é Pra fazer É pra Desenhar O porteiro Isso Ou a recepcionista de sua escola Tá Daqui É Feira da nossa escola e bota uma ideia E eu vou Eu vou ler a terceira questão Leia E a outra Leia Desenhe E pinte O porteiro Desenhe E pinte O porteiro Ao A recepcionista De sua escola No quadrinho abaixo No quadrinho abaixo Desenhe A Tia Ju E pinte ela bem linda Viu Viu Como é? A Larissa não é leu Na hora Foi Eu pedi Mas aí Quando eu mando alguém ligar aqui Eu boto a câmera pra compartilhar Vocês não esperam Alguns Aí leia na frente dela O Cadu leu E o Cadu leu essa daqui Amanhã ela vai ser a primeira Viu Lauricinha? Aí no último Não sei não Oi Oi É Qual a outra palavra Que Da segunda Que Não tô vendo O último É Pois não Pois não Pronto Terminei Terminei Também já desenhei O porteiro Terminei Terminei E até a sua página Você já pintou o porteiro? Sim Você tem que pintar Ih Terminei Quem disse que terminou? Eu já pintei ele Rápido assim E é ele Na nossa escola? É ela É menina Entendi Pronto Tia Já acabei Tem outra página Não Vamos finalizar aí Tá? Quem desenhou e pintou Coloca o nome Jô Eu coloquei Tia Jô Pronto Tia Jô Onde que eu Pra botar o nome? Depois que você desenhar Pronto Tia Vou dizer Onde é Que é pra botar o nome? Baixo do desenho Que você fez Tia Jô Tia Jô Ok Finalizou Parabéns Beijo Tchau tia Até amanhã Tchau meus amores Tchau tia Até amanhã Tchau 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 Eu não se lembro Como ela é Não se lembra Como ela é Lembrando Tia Jô Você lembra da tia Léa? Então faça a tia Léa Pra representá-la Um açaí aqui Mais outra açaí aqui Um traço aqui E eu definei tudo Olhinho aqui Doi pentei Pronto Um cabelinho aqui Outro cabelinho aqui Esse com Deus Até amanhã Um bracinho aqui Outro bracinho aqui Outro pezinho aqui E outro pezinho aqui Pronto Tia Oi amore Terminei tia Sim Marissa Tia terminei Ótimo Beijo Até amanhã Pode falar Larissa Até amanhã Tchau 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 Beijo Beijo E eu vou fazer Do seu jeito Pode fazer Do seu jeito Como é? Pode sim E faz o seu jeitinho De criança E acabei Parabéns Clara Beijo Até amanhã Tá? Já pintou? Beijo Até amanhã Muito bem Gabriel Beijão meu amor Tá ótimo Tchau Tchau Beijos Beijos Até amanhã Até Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Tive o microfone. Sim, eu terminei. Parabéns, meu amor. Beijo, fique com Deus, tá? Tchau. Tchau. E aí, Débide? Ativa. Eu terminei. Parabéns, meu amor. Beijo. Agora eu tô cortando. Lindo. Tia, já terminei. Parabéns, Igo. Beijão, meu amor. Até amanhã, viu? Tchau. 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 Tá desenhando, irmã? Tchau. Eu não tô, não, com o livro. Ah, tá. Mas depois você faz. E você não tá em casa, não? Eu tô numa casa nova. Ah, tudo bem. Tá de mudança, né? É? Que bom. Posso sair, Tia? Pode sim. Depois você faz o dever quando você se organizar aí, tá? Você faz o de mapmática e o de ética, tá certo? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tia, terminei. Parabéns, campeão. Coisa mais linda. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Deus quiser. Amanhã. Depois de amanhã, vou pra escola. Isso. Quero lhe ver lá, viu, Amore? Claro, você escreveu as palavrinhas mágicas. Não. Ative seu microfone. Ó. O que eu tô fazendo? Ok. Tem alguma opção aí, caso você queira ver, tá bom? Sempre nas aulas, você deixa o seu microfone ativado. Aí você fala, tia, não tire, que eu não terminei, tá? Que a tia deixa. Eu já terminei. Tudo bem, Larissa. Beijo. Amanhã, tia, eu coloco você pra lá em primeiro lugar, tá certo? Uhum. Beijo, amor. Fica com Deus. Tchau. 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 Obrigado. 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 Lara, o nosso tempo do Zoom está finalizando. Se por acaso acabar o tempo, a Tia vai enviar para você responder e concluir, está certo?